Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus Hoje vou trazer aqui para o canal um lanchão de forno super rápido e muito saboroso Então vamos lá ver como eu faço, não esqueça do meu joinha, deixar um comentário para mim E se inscrever no canal se estiverem gostando Meus amores, vamos fazer o lanchão? Olha, aqui eu usei um pacote de pão de forma mais 5 fatias Mas a minha assadeira é bem grande, um pacote dá para vocês fazerem Eu tirei a casquinha dos lados, mas quem quiser não precisa, viu? Agora vamos montar? Olha, passei margarina na assadeira Agora vamos colocar os pães Gente, pensa num lanchinho prático, rápido e muito gostoso Sempre faço aqui em casa, é muito bom Aqui é onde sobra o espacinho, vocês cortam ele e preenchem Ó, tá vendo? Bem simples Agora eu vou usar maionese e molho de tomate Quem quiser colocar requeijão no lugar da maionese também pode, viu? Eu vou passar primeiro a maionese E pode fazer também quantas camadas de pão vocês quiserem Ó, passem todos Com requeijão também fica uma delícia Ó, passei em tudo Agora vou colocar presunto e mussarela Eu compro o presuntado mesmo, que é mais barato Como eu vou fazer só... Bom, tá bom Vou colocar uma camada em cima Aqui a mussarela Chegou visita na casa de vocês, meus amores? Faça esse lanche Que todos vão gostar Só um minutinho Ó, gente, já passei a maionese Ah, já coloquei o presunto e mussarela Agora vou colocar outra camada de pão Falei pra vocês que eu tenho que comprar uma assadeira menor, né? A assadeira é muito grande Ó, os pedacinhos que vocês recortam Agora vou colocar uma camada de molho Pode ser desses molhos prontos, viu? Misturar com essa colher de maionese Espalhar aqui O molho é à vontade Eu vou usar o sachê todo Porque a minha assadeira é bem grande Ó, espalha por tudo Agora vou colocar novamente Vou apresentar a minha mussarela Ó, coloca por toda a forma Eu comprei 400 gramas de cada Mas se vocês forem fazer menor 200 a 300 gramas dá, viu? Ó, ainda sobrou um pouquinho Agora o queijo Pode fazer em refratário de vidro também Também já liguei o forno pra ir aquecendo Uns 15, 20 minutinhos de forno Apenas pra derreter o queijo Dá uma gratinada, viu? O queijo eu vou colocar um pouquinho a mais Aqui eu tenho um tomate cortado em rodelas Também é a gosto, viu? Se vocês não quiserem, não precisa colocar Orégano Também dá um sabor gostoso Não tem como ficar ruim, né? E eu vou regar com um pouquinho de azeite Também não é necessário Apenas se vocês tiverem, viu? Olha, gente, como já tá lindo Agora eu vou levar ao forno Ficando pronto, volto mostrando a vocês Até já Amores, ficou pronto Olha isso Se não dá água na boca Olha, no meu forno Ficou durante 15 minutinhos Vou cortar um pedacinho Mesmo quente Pra vocês verem Vou pegar uma espátula que eu esqueci Agora eu vou tirar um pedacinho Pra vocês verem bem de pertinho Gente, olha isso Olha de pertinho Se não dá água na boca Peraí, gente Tá muito quente Vou tirar daqui Agora sim, né? Olha, gente Que delícia que fica Fica bom demais E muito saboroso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau